Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pé na areia, água de coco, beira do mar. Olá! Sejam muito bem-vindos, era isso que eu queria, o canal mais doce do Brasil. Eu sou a Thaís e hoje eu trouxe duas receitas pra você de brigadeiro proibidão. Diretor, roda a vinheta! Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar essas duas receitas maravilhosas, já deixa aqui o seu like, ativa o sininho, se inscreva, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais pra você não perder nenhum conteúdo novo que chega por aqui. Gente, brigadeiro proibidão, porque tira as crianças da sala, meu senhor, minha senhora, porque hoje nós temos brigadeiro de champanhe e brigadeiro de caipirinha pra combinar com esse verão maravilhoso. Vamos começar pela base, tá? Os dois brigadeiros são feitos na base de brigadeiro branco tradicional, tá? Então numa panela a gente vai colocar o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, vai misturar muito bem e vai levar ao fogo médio alto, mexendo sem parar. Não esqueça de cuidar das laterais e do fundo da panela para não queimar. Se por acaso a sua panela for de fundo fino e você perceber que tá formando uma casquinha embaixo, tá muito quente o fogo, tá? Então abaixa e tenha mais um pouco de paciência. Purir bastante creme de leite na receita, ela demora um pouco mais pra chegar no ponto. Mas rapidinho você vai ver que ele vai engrossar, vai engrossar e daqui a pouco a gente vai atingir o ponto de enrolar. Que é qual? Quando a gente passa a espátula na massa, ela forma o caminho e ele demora a chegar. Chegou nesse ponto, a gente vai ultrapassar o ponto porque nós vamos acrescentar depois alguns líquidos pra saborizar os nossos brigadeiros, tá? E isso pode deixá-los moles demais pra enrolar, né? Dá pra ser recheio de bolo ou de copinho também, de colher, mas pra enrolar não fica tão legal. Então a gente tem que ultrapassar o ponto de enrolar pra poder depois adicionar os saborizantes, tá bom? Então depois que você atingiu o ponto de enrolar, você cozinha por mais dois minutinhos. A massa pronta você vai colocar num refratário e vai cobrir imediatamente com um plástico, tá bom? E vai deixar fora da geladeira, tá? Porque nós vamos saborizar antes de levar pra geladeira. Deixa ele lá esfriando. Enquanto a ançura esfria, vamos saborizar. O de champanhe, nós vamos acrescentar o champanhe puro mesmo, tá? Escolha um espumante de boa qualidade, um que você beberia, tranquilo, pra que a gente possa utilizar pra saborizar. Agora, pra saborizar o brigadeiro de caipirinha, a gente vai fazer primeiro um xarope à base de cachaça e limão, tá? Que é muito simples. Você vai levar ao fogo um pouco de cachaça, limão, né? Suco de limão espremido na hora e também uma colher de açúcar. Então vai misturar e vai deixar ferver até reduzir bem. Ele vai formar uma calda, tá bom? Essa calda a gente vai utilizar pra saborizar o brigadeiro. E guarde também um pouco de cachaça, porque nós também vamos utilizar a cachaça pura pra dar o sabor final no nosso brigadeiro de caipirinha. Bom, pessoal. Então agora, enquanto o nosso brigadeiro ainda tá morno, a gente vai aproveitar pra saborizar, tá bom? E só depois ele vai pra geladeira. Porque se a gente levar pra geladeira agora, vai ficar muito consistente, muito duro. A gente não vai conseguir incorporar as caldas, ok? Então vamos começar pelo brigadeiro de caipirinha. Eu vou pegar aqui metade da minha massa de brigadeiro, vou colocar numa tigelinha e vou começar a saborizar, tá? Aqui, essa calda que a gente fez de cachaça e limão, a gente ferveu bem porque o limão ele é muito ácido. Se a gente colocar ele direto no brigadeiro, ele vai talhar o brigadeiro e não vai ficar cremoso, tá? Assim como a bebida alcoólica. Então sempre você tem que fazer o brigadeiro primeiro e depois acrescentar o sabor, tá? Se não, nesse caso, vai talhar. A bebida alcoólica e frutas cítricas talham o brigadeiro e se levados ao fogo, tá? Então aqui eu vou colocar um pouquinho do xarope de limão e cachaça. Vou misturar. Também acrescentando mais um pouco de cachaça em natura, tá? E vou misturar. Eu provei e achei que estava com sabor adequado. Se você achar que está faltando cachaça ou limão, você põe mais um pouquinho de cachaça ou mais um pouquinho do xarope de limão e cachaça, certo? Aí não tem segredo. É só misturar, pôr um plastiquinho e levar para a geladeira. Agora o brigadeiro de champanhe é mais fácil ainda. Gente, já tentei fazer brigadeiro de champanhe outras vezes, como eu vi em alguns canais, e dá errado. Não tem jeito. O brigadeiro talha. Não tem jeito. Fazendo assim, você não vai talhar seu brigadeiro. Você vai ver que ele vai continuar cremoso, tá? Não tem segredo. É só a gente acrescentar o champanhe, o espumante, o que você quiser, tá? Quanto mais seco ele for, mais ele é mais amarguinho, né? Então pode ser que você precise utilizar menos para saborizar, porque ele é mais forte. Meu, aqui era no DemiSec, então ele está no meio caminho do que é brut, né? Que é mais amargo, para o Moscatel, que é bem mais docinho. Então eu coloquei duas colheres de sopa, para essa mistura minha ficou ok. Caso você prove e ache que precisa colocar um pouco mais, pode colocar. Só tome cuidado para não acrescentar muito líquido, porque senão pode ser que o seu brigadeiro fique muito mole, ok? E você não conseguir enrolar. Então misture bem, coloque um plástico em cima da massa e leve para a geladeira. Bom pessoal, agora é muito fácil, hora de enrolar, tá? Como sugestão aqui, eu estou utilizando um granulado de chocolate branco nobre, tá? Que eu vou tingir com pó dourado egípcio. Poderia ser prateado, perolado, poderia não ser nada, mas com champanhe. E champanhe é uma cara da riqueza, né? Eu falei, eu vou tingir de dourado. Não tem segredo, pega o granulado, põe num potinho, joga um pouquinho do pó decorativo dourado, ou da cor que você quiser, chacoalha e pronto. Você vai ter um granulado maravilhoso e dourado para passar no seu brigadeiro. Agora, para o brigadeiro de cachaça, eu vou utilizar o açúcar cristal. Como eu tinha também o açúcar cristal verde aqui em casa, eu coloquei um pouquinho, tá? Mas você não precisa comprar um açúcar cristal verde só por causa disso, tá? Se você tiver só o tradicional, põe só o tradicional. Eu quis aqui misturar para ficar bem divertido. E também acrescentei umas raspinhas de limão, para acentuar o sabor do limão no nosso brigadeiro. Gente, chegou a hora que eu mais gosto. Depois das cenas maravilhosas que o diretor mostrou para vocês, vamos agora provar um de cada, claro. Gente, eu coloquei brigadeiro proibidão, porque aqui as bebidas vão in natura no brigadeiro. Então ele é um brigadeiro alcoólico, tá? Então não ofereça para menores de 18 anos, ok? É um brigadeiro para adultos. Vou de champanhe primeiro. Olha a cremosidade, gente. Não talha. Nossa, que delícia. Hum! É muito bom. Você sente o sabor do champanhe na medida certa. É alcoólico, tá? Então pode ser que se você comer demais, você vai ficar um pouco pêbado. Então, toma cuidado. E agora vamos provar o de caipirinha. Também é super cremoso. Gente, também é uma delícia. Tem que saber dosar a cachaça, a cachaça não fica demais. É como você já sente um quentinho, assim, porque tem cachaça aqui, né, gente? Cachaça pura. Você sente o sabor do limão, porque aquele xarope de limão traz o azedinho do limão, né? A gente já fez um brigadeiro de limão aqui no canal com suspiro. Diretor, deixa o card aqui em cima. Lá eu também ensino a fazer uma redução de limão para você saborizar o seu brigadeiro de limão e não talhar e continuar assim. Super cremoso, né? Com sedoso. E a cachaça também está na medida certa para mim. Claro que se você gostar um pouco mais forte, põe um pouquinho mais. Só que avisa as visitas, tá? Porque vai ficar bêbado, vai se querer aí, porque é alcoólico. Então tem que consumir com moderação. Dá para comer 10 brigadeiros de caipirinha que não vai dar certo. Ah, e se comer esses brigadeiros não dirija, tá, gente? Por favor. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui para mim. Faça um comentário se você já consumiu um brigadeiro alcoólico, se foi bacana, qual o sabor. Se tem algum brigadeiro que você quer que eu faça aqui no canal também, diferente, que você viu por aí. Eu adoro receber as mensagens de vocês e as sugestões também. Vou ficando por aqui. E eu espero você no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.